Depois dessas reuniões todas, com a presença do governador Wilson Lima, ele teve uma reunião reservada com o ministro do transporte, Renan Filho, mas não só com o ministro do Renan Filho, uma reunião de 40 minutos, Rafael. Quem também ficou nessa reunião, só os três, vamos colocar assim, foi o senador Eduardo Braga. Esse é um bastidor interessante para a gente colocar aí a nossa visão sobre as relações e o desenvolvimento dessas conversas políticas, grupos políticos em relação ao estado do Amazonas. Esses dois nomes estavam disputando, e aí da cabeça para baixo tudo era canela, naquela ocasião, o governo do estado do Amazonas há meses atrás, há um ano atrás mais ou menos. Então são essas duas figuras que depois de toda essa agenda de reuniões em Brasília com o governo federal, se isolam em 40 minutos e sentam para conversar com o ministro dos transportes, que é do partido do senador Eduardo Braga, que é uma liderança importante do MDB. Esse é um outro bastidor que eu acho importantíssimo.